O DJ Silveira ele é sinistro DJ, DJ que original, o terror de SP Peu, 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 peu Empurrando a piroca, sequência de match, match botadão E soca, 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 soca Soca, 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 so O DJ Silveira ele é sinistro O DJ, o DJ que é original, o terror de ESP Empurrando a piroca, sequência de match, match, botadão E soca, 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 soca Que sequência de match, match, botadão e soca, 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 soca Sequência de match, match, botadão, soca, soca Bem me quer, mal me quer Vai cá, vai cá, vai cá, vai cá, vai cá, bunda em pé Bem me quer, mal me quer Vai cá, vai cá, vai cá, vai cá, bunda em pé O DJ Silveira ele é sinistro O DJ de original, o terror de SP O DJ de novo Deme Amém.